Música Em um dia rotineiro qualquer da semana Eu estava dignamente correndo atrás da grana A época se a maré não se encontra pra peixe Vai pra lá se, então deixa Em dias de chuva cachorro com sede bebe água em pé O rubo desagasalhado sofre com mané Detalhes são detalhes, não dê sopa pra azar Só que pra quem desacredita é que coisa Mauro é ságio, não é lendo e nem é papo Costuro até nome de gente dentro da boca de sapo Pra desfazer o feitiço, o trabalho é nosso foco Um pastor e um vade, santo ainda é pouco Sangue de Jesus tem poder, Maria Valente Quem é Deus vai Deus o poderoso que nos protege Eu não sei o que se sucede aqui, o que acontece Espírito muito amplio, é o que me parece Sabe que de Jesus tem poder, Maria Valente Quem é Deus vai todo poderoso que nos protege Eu não sei o que se sucede aqui, o que acontece Espírito muito amplio, é o que me parece Já que feitiçaria deixar pai de família além Da soco em ponta de faca e rasga nota de cem Tiazinha benzeleira, sua frio galho de arruda murcha Ave Maria, soltaram as bruxas A luta do bem contra o mal sempre foi mó disputa É tanto espírito ruim que até anjo da guarda se assusta Contando a coisa ruim no mundo, assim eu não posso Peço proteção pra Deus e rezo logo um pai nosso Deus me livre se aqui a canoca pra nem é de se desesperar E pensar que é uma cumbá Pra desfazer o feitiço, o trabalho é nosso foco Um pastor e um pai de santo ainda é pouco Sangue de Jesus tem poder, Maria Valente Quem é Deus vai Deus o poderoso que nos protege Eu não sei o que se sucede aqui, o que acontece Espírito muito amplio, é o que me parece Sangue de Jesus tem poder, Maria Valente Quem é Deus vai Deus o poderoso que nos protege Eu não sei o que se sucede aqui, o que acontece Espírito muito amplio, é o que me parece Pois sei que Deus existe e que nos assiste Então abençoe o pai aquele que persiste Na prática do bem contra o mal Pois aquele que é afetado não passa de um mero mortal Todo ser humano tem os seus defeitos Mas há casos diferentes que porém não tem jeito Tem gente que não presta e só abronta Sociedade maléfica com os caras do contra Espírito ruim vai e vem sem Deus te apista Se for pra exorcizar, nem vai dar pro exorcista Pra desfazer o feitiço, o trabalho é nosso foco Um pastor e um pai de santo ainda é pouco Sangue de Jesus tem poder, Maria Valente Quem é Deus vai Deus o poderoso que nos protege Eu não sei o que se sucede aqui, o que acontece Espírito muito amplio, é o que me parece Sangue de Jesus tem poder, Maria Valente Quem é Deus vai Deus o poderoso que nos protege Eu não sei o que se sucede aqui, o que acontece Espírito muito amplio, é o que me parece